Nunca pensei em ter meu próprio negócio, até que eu fui no Sebrae e abriu a minha mente. Isso foi incrível. Já perdi muito dinheiro e quando você tem seu próprio negócio, quando você erra e erra feio, é do seu bolso que vai sair esse erro. Por isso que eu falo, capacitação e conhecimento é tudo. Por exemplo, se eu vender esse vídeo meu pra você, só o vídeo meu puro é uma coisa, mas se eu pôr essa etiquetinha, muda muito o valor do vídeo meu. Então essa, nós aprendemos muita coisa com os que vocês deram pra nós aqui. A partir do momento que você aprende a fazer um doce, uma compota, você aprende a valorizar a sua propriedade e ter mais uma fonte de renda. A gente fazia farinha e pegava o dinheiro, não sabia no que gastava, não sabia se planejava. E agora a gente aprende a se planejava. Estou vendendo bem meu doce de apoio pra São Paulo, pro Sul, pra vários lugares. Aprendi pelo Sebrae. Eu mesmo não posso comer, porque eu sou diabética, mas eu como só os elogios. Eu tenho o maior orgulho de mostrar pras pessoas daqui, ó. Eu tenho o maior orgulho de fazer um doce de apoio pra mim. Eu tenho o maior orgulho de fazer um doce de apoio pra mim. Eu tenho o maior orgulho de fazer um doce de apoio pra mim. Eu tenho o maior orgulho de fazer um doce de apoio pra mim. Eu tenho o maior orgulho de fazer um doce de apoio pra mim. Eu tenho o maior orgulho de fazer um doce de apoio pra mim. Eu tenho o maior orgulho de fazer um doce de apoio pra mim. Legenda Adriana Zanotto